Quer aprender as melhores estratégias de trade com grandes especialistas do mercado financeiro? Acompanhe o Road to Desafio Cripto, uma competição onde três nomes respeitados do mercado vão auxiliar durante um mês nove clientes da Bitcoin Trade, com o objetivo de ajudá-los a terem bons resultados em suas operações, seja fazendo Day Trade, Swing Trade ou Position Trade. Vai funcionar assim, Os nove clientes serão separados em três equipes, cada uma delas será auxiliada por um coach. No início da competição, cada participante receberá R$ 3.000 e durante esse mês terão que fazer o máximo de lucro possível em suas carteiras. A cada semana que passar, o participante que tiver o pior resultado com seus trades será eliminado da competição e no final ficará apenas um, o grande campeão que participará da segunda edição do Desafio Cripto. Road to Desafio Cripto, a possibilidade de você aprender as melhores estratégias utilizadas por especialistas do mercado e pelos top traders da Bitcoin Trade.